Boa tarde, você de casa. Já começa o jornal conversando com três atletas que participam do revezamento da tocha, agora no dia 9, quinta-feira, amanhã, e que vão levar para o mundo inteiro um pouquinho da sua história e um pouquinho da cidade de Parnaíba. A Olivia Pinho, o Ricardo Cornélio e o Linhares, que é um ciclista que eu acredito que todo mundo na cidade já viu passando por aí pelas ruas nos seus treinos. O Ricardo também, acredito que muita gente conheça o Ricardo, né? O Ricardo, ele faz dança, faz teatro, é jogador de futsal, de futebol de salão, é corredor também da PAE de Parnaíba e a Olivia, Olivia Pinho, passa pela Avenida São Sebastião, já sabe quem é Olivia Pinho. Obrigada, Olivia, por estar aqui hoje conosco, o Ricardo e o Linhares. Vou começar com a Olivia, que está aqui do meu lado. Olivia, como foi que você soube que vai amanhã participar do revezamento da tocha? Primeiro, meu esposo mandou um e-mail para o Comitê Olímpico contando a minha história. Minha história foi aprovada e mandaram vários e-mails desde 2015. E ontem eu recebi a ligação definitiva, né? Que eu ia ser condutora e que era para estar às 17 horas em um determinado local para onde está a van, para seguir em percurso na cidade. Como é receber a ligação? Porque eu fiquei imaginando assim, você recebe uma ligação e a pessoa diz, você vai amanhã participar do revezamento da tocha? Foi emocionante, porque eu estava no meio do tatame, na verdade eu nunca fico próxima do meu celular e foi quando eu fui mostrar uma mensagem para o pai do aluno, que ele me pediu e nesse exato momento ligou o 011. E aí eu, quando eu olhei, eu fui atender e era da Comissão Olímpica e avisando que eu deveria estar em determinado local com número de protocolo para que eu não me atrasasse. Naquele momento eu fiquei paralisada, porque eu só olhava minhas crianças ali e eu fiquei muito feliz. Quando eu falei para minhas crianças, foi uma festa, né? A emoção, aquele brilho no olhar, tanto meu, os pais e das minhas crianças. Porque a Olívia é lutadora, né? É uma atleta e também passa para outras pessoas o esporte. É uma professora, é uma mestre no Taekwondo. Eu acredito que é extremamente importante como atleta participar do revezamento da tocha e principalmente para mostrar para os próximos e futuros atletas a importância de um jogo olímpico. Sim, sim. Na realidade, desde pequena eu acompanho, acompanhei as Olimpíadas dos Estados Unidos, depois em Sydney, Atlanta, Sydney e a última agora que foi na Inglaterra. Então, sempre eu me emocionava, principalmente naquela, a música de correr com a tocha, é emocionante. E ter oportunidade, desde pequenininha, acompanhar e ter essa oportunidade única, não tem preço. É emocionante. O outro que vai participar amanhã do revezamento da tocha é o Ricardo Cornélio. Ricardo, eu tive o prazer de conhecê-lo, já tem quase 17, 18 anos, lá na Pai de Parnaíba. Deixa eu vir para cá, Bolívia. O Ricardo dança, o Ricardo corre, o Ricardo faz teatro, o Ricardo joga futsal. Essa parte eu não sabia, Ricardo. Você jogava futsal porque você me disse agora há pouco. Como é que você soube, Ricardo? Quem foi que te contou que você ia participar do revezamento da tocha? É, o meu professor, ele me colocou para correr a tocha. E aí você já está preparado para amanhã? Estou. O Ricardo é medalhista, corre 100 metros, medalhista de 100 metros, norte-nordeste, pelas APAIS. E também é campeão de futsal, é goleiro, não é isso? É. Como é que você está assim, se sentindo? Você vai carregar a tocha olímpica. E eu corro, choco e eu sou o primeiro goleiro da APAIS daqui. Primeiro goleiro da APAIS daqui. O professor Marcos que está aqui, ele já te treinou? Aquele ali? Ainda não. Ainda não? Mas vai te treinar, né? Vai. Eu soube que ele está tão nervoso que fez uma espinha aqui na testa, não é isso? Você está muito nervoso? Não. Está tranquilo? Estou. Isso é a história, né? Do pessoal que está aí rentando, você ficou nervoso? Foi. Está preparado então para amanhã? Estou. Vai fazer a corrida de boa? Estou. Afinal de contas, ele é medalhista, 100 metros, vai tirar de letra os 200 metros, não é 200, professor? Vai tirar de letra os 200 metros? Estou. Que é 100, né? 100 para 200 é moleza. Parabéns, Ricardo. Vou conversar com o Linhares aqui. Deixa eu passar aqui. O Linhares, ele até pintou a unha. Eu estou sem cinegrafista no estúdio. Será que dá para... Ali, pronto. Não, não apareceu. Se alguém quiser vir aqui para focar na unha do Linhares, eu super agradeço. Linhares, por que você pintou a unha, Linhares? Boa tarde. Eu adoro o meu lado feminino. Eu amo. Você ama o seu lado feminino? Aí você amanhã vai todo no ponto. Eu passo ali na cara muru. Mostra ali, ó. O Léo vai... O Léo hoje está com a gente. Eu passo na cara muru e vejo aquelas roupas, dá vontade de vestir todas. E aí você fez as unhas já para amanhã? Não, eu uso sempre assim. Ah, é? É, é hábito normal já. Você já anda de bicicleta há quanto tempo, Linhares? Desde 2011. E também já participa de competições? Já participei em 2012 do campeonato mountain bike piauiense, ficando classificado em quarto lugar, máximo B2. Bem, para a seleção de amanhã, para as pessoas que vão participar, foi feita seleção pelo Comitê Olímpico, pela Coca-Cola, que é patrocinadora, pela Nissan e pela Bradesco. Histórias foram pessoas que se inscreveram, contaram suas histórias e os patrocinadores, junto com o Comitê Olímpico, selecionou essas histórias e disse, sim, essas são pessoas que merecem estar no revezamento da tocha. Aqui em Parnaíba, como eu coloquei, a Olívia, o Ricardo e o Linhares são algumas dessas pessoas que vão participar amanhã do revezamento. Linhares, como foi que você foi selecionado? É, foi uma surpresa. Foi minha esposa que fez a inscrição sem o mesmo saber e de repente eu recebi a ligação. Eu fiquei assim, extasiado com a notícia, né? Foi que nem a Olívia por telefone? Foi, meu esposo, muito parecido as histórias, né? Então foi presente, né? É, tanto que nós quando nos encontramos em sala de aula, não foi a Olívia, deu para cima, estamos na tocha, estamos na tocha, aquela corrida toda. Os dois são estudantes, inclusive, do curso de Educação Física da Maurício de Nassau, mostrando aí a importância de termos atletas bem preparados. E mais importante ainda, de termos atletas em Parnaíba, educadores físicos que vão passar lá na frente, no futuro, o ofício, né? A profissão de vocês. Agora, curiosidade, Linhares, é inevitável, eu tento perguntar. Como é que você vai levar a tocha? Com a bicicleta? Como é que você vai fazer esse percurso? De preferência, eu pela bicicleta. Mas eu não sei como é que é a organização, quais são os critérios. Mas, para mim, com a bicicleta. Com a bicicleta? Com a bicicleta. Para mim, seria assim, uma realização, porque para onde eu vou, eu entro com ela. Seja onde for, já criaram um caso por muita coisa com isso. Já criaram um caso com a bicicleta? Parece que é um espinho, onde vai as pessoas, tem uma rejeição, não sei porquê. Uma rejeição com a bicicleta. Eu queria... Fique à vontade. Gente, tem muita gente que pensa que a gente está participando de um evento grandioso desse, por caso de ser portador de uma deficiência. Não se engane, não é por isso. Não é por isso. É um reconhecimento justo, porque estamos aqui por méritos. Somos atletas, participamos de campeonatos, somos federados e temos título. E Parnaíba tem muitos atletas com título. Que bom seria se a gente fizesse um cordão e essa tocha passasse de mão em mão durante a comunidade. Obrigada, Linhares, por estar aqui. Eu até coloquei o meu orgulho, minha honra de ter hoje recebendo vocês três aqui comigo. A Olivia, eu sempre passo pela Avenida São Sebastião e sempre observo os alunos. Por fora dá para a gente ver os treinos. O Linhares eu também sempre encontro e vejo pelas ruas de Parnaíba andando de bicicleta. E sempre comento, quem somos nós para reclamar de qualquer coisa? Se nós temos um grande exemplo pelas ruas da cidade e que mostra que nós somos capazes, sim, de fazer muito mais que é o Linhares, que anda de bicicleta com apenas uma perna. Como ele colocou, é um atleta, é federado e vai amanhã representar o nosso município na tocha olímpica, no revezamento da tocha olímpica aqui na nossa cidade, por mérito, por ser um atleta. E o Ricardo, como eu coloquei, eu tive a oportunidade de conhecê-lo há muito tempo. Conheço um pouquinho da história do Ricardo e sei que ele sempre participou dos esportes. é um atleta, é um campeão das APAES, Norte e Nordeste. E amanhã vai representar, sim, assim como o Linhares, a Olívia e outros atletas parnaibanos, outras pessoas da nossa região, no revezamento da tocha olímpica. O professor Marcos está aqui, é educador físico, ele não quis entrar de jeito nenhum, porque ele disse que as estrelas são eles, de fato, eles são as estrelas. E eu tenho certeza que o senhor, assim como outros educadores físicos, outros treinadores, outros técnicos, se sentem muito orgulhosos e muito satisfeitos de ver e de poder presenciar amanhã grandes nomes do esporte aqui do Piauí, do estado do Piauí, participando e carregando a tocha olímpica amanhã, a partir das 18 horas. Gente, muitíssimo obrigada por estar aqui hoje conosco, que amanhã seja um dia lindíssimo, muito mais do que lindo, representem o esporte da mesma forma que representam todos os dias, com garra, força, orgulho e levando, claro, que o esporte traz isso, saúde e muita paz para todos nós. Claro, Olivia, fique à vontade. Eu gostaria de agradecer todos os pais dos meus alunos, que confiam no meu trabalho, meus alunos, a Maurícia de Nassau, junto com o curso de Educação Física, com um coordenador maravilhoso que é o professor Marcos, a Federação e Confederação Brasileira de Taekwondo e o meu professor Ricardo Paraguaçu, que essa hora deve estar muito feliz com isso. Obrigada, Linhares, pela presença hoje aqui conosco. Você quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Eu quero convidar todos para se fazer presente à avenida e participar, não perder esse momento tão grandioso na nossa cidade. Eu estou super curiosa para saber como é que você vai fazer amanhã com a tocha. Como você colocou, a bicicleta está sempre com você, as pessoas meio que acham estranho a bicicleta, mas eu estou curiosa como é que você vai fazer para levar a tocha andando de bicicleta. Curiosidade, você já tem, obviamente, alguma coisa na mente, né? Como é que você vai fazer isso? Ricardo, muitíssimo obrigada por estar hoje aqui conosco. Você quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Quer não? Quer não. Nem mandar beijo para aquela moça bem ali que te acompanha? Eu quero dar um beijo para minha tia, Tiana. Pois pronto, beijo dado, gente. Muitíssimo obrigada por estar hoje aqui conosco.